Olá pessoal, eu sou a Fernanda Manhota, vocês estão em dupla com consulta e hoje vamos falar sobre o primeiro debate entre vice-presidentes nos Estados Unidos. Bom, aproveita que você já tá por aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa as notificações apertando esse sino aqui embaixo, assim o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for pro ar. E claro, se você puder nos apadrinhar, ajude o EDCC a seguir em frente com o nosso projeto de divulgação científica em relações internacionais. Nós temos a opção via Catarse, via PicPay e você pode ainda usufruir de umas recompensas. Então ajude a gente, como diz o Lucas, é aquele cafezinho por dia que vai fazer toda a diferença. Bom gente, vocês sabem que o EDCC, até por ser feito por professores americanistas que estudam nos Estados Unidos, não poderia deixar de fazer uma cobertura extensiva das eleições americanas. É o que a gente tem feito aqui desde o início, nós já fizemos vídeos sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos, já falamos sobre o perfil dos candidatos, já falamos sobre as nomeações, as convenções nacionais partidárias, inclusive tem uma playlist de Estados Unidos que você precisa acessar pra ficar por dentro de tudo que a gente já abordou aqui no canal. E agora, é claro, não podíamos deixar de falar do debate que aconteceu essa semana entre Mike Pence e Kamala Harris. Então nesse processo da corrida eleitoral existirão aí três debates entre presidentes, o primeiro já foi, aliás, falamos dele por aqui também, lembrem-se vocês daquele embate que parecia, na verdade, casos de família, enfim, aquilo aconteceu. Tem mais dois debates pela frente ainda previstos, né? Agora no dia 15, ninguém sabe muito bem se vai ter ou não, se vai ser virtual, se não vai, depois do diagnóstico do presidente Trump. E aí no final do mês, um pouquinho antes das eleições do dia 3 de novembro, vai ter o último debate. Bom, esse debate dessa semana, entre os dois candidatos a vice-presidente, foi um debate muito mais enquadrado dentro daquilo que usualmente nós estamos acostumados a ver nos Estados Unidos. Então foi, evidentemente, um debate muito mais cordial, civilizado, com menos dificuldade por parte da moderadora em conduzir o processo, ainda que com algumas interrupções, ainda que com algumas dificuldades pontuais. Embora, então, tenha sido um debate muito menos acalorado, eu diria que ele foi, em alguma medida, um debate muito apático, ainda muito morno. Nós vimos nesse debate, do lado democrata, a Cama Harris sendo muito eloquente, mas pouco dura, né? A gente costuma dizer que os vice, geralmente, desempenham um papel de cão de ataque, como nos Estados Unidos as pessoas costumam chamar, e ela não foi exatamente tão incisiva assim, ela se autopreservou um pouco mais. Segundo alguns analistas, inclusive porque talvez ela tenha buscado se expor menos ao risco, né? Talvez até pelo fato de o Joe Biden estar na frente das pesquisas, então talvez a ideia é de não pisar muito fora da faixa. Do outro lado, o Mike Pence foi bastante provocativo, muito incisivo, embora em alguns momentos um tanto quanto repetitivo. Ele usou várias frases de efeito, chavões, tentou de algum jeito colar ali na Cama Harris o label, né? De que os democratas mentem, de que ela estaria negando fatos. Ele foi, de fato, muito mais agressivo. Inclusive, muita gente vai dizer que, como resultado desse debate, é possível falar que o próprio Pence teria se saído melhor, na medida em que os temas selecionados para o debate eram temas, em alguma medida, desfavoráveis a ele, por ser um candidato da situação. Eram temas que, de alguma forma, criticam a posição do governo Trump, a governança do governo Trump, e que, evidentemente, estão diretamente relacionados à sua própria liderança. Ainda que, com essa desvantagem, ele se saiu relativamente bem e conseguiu encurralar a Cama Harris em algumas questões, em algumas temáticas. É claro que os assuntos de sempre apareceram, então, a Covid, a questão econômica, a transição na Suprema Corte, a disputa, a discussão em torno das questões raciais, das manifestações nos Estados Unidos. Mas, para além do que é óbvio, que já se imaginava que fosse aparecer, eu destacaria que três novos assuntos, ou três novas chaves, mereceram algum destaque nesse debate. Então, em primeiro lugar, houve um debate sobre o chamado papel do Estado. É um debate muito tradicional entre os partidos, tinha ficado um pouco de pano de fundo, até então, na campanha, mas apareceu com muita força dessa vez, né? Tanto em relação à autonomia decisória do cidadão, do indivíduo, em relação à Covid e a tomada de decisão sobre a sua própria saúde, né? Então, a questão da vacina e tal, quanto, claro, em relação à economia, né? Então, o New Green Deal e as propostas para a reestruturação diante dessa crise. Além do papel do Estado, apareceu também a questão dos costumes, né? A questão do aborto monopolizou quase um bloco todo ali deles falando sobre isso. E, por fim, a questão de política externa, uma questão que trouxe à tona, né? O tema da China, deu a chance também de se discutir um pouco sobre a OTAN, sobre a própria Rússia. Então, de certa maneira, houve, nesse momento, a ideia evocada pela Kamala Harris de que o Trump teria abandonado os amigos, os aliados e se associado a ditadores do mundo todo, com referência clara ao próprio Putin e por aí vai. O Mike Pence é muito mais experiente em matéria de política externa do que a Kamala Harris. Ele tentou se sair ali falando sobre o combate ao Estado Islâmico, sobre a questão do Irã e a gente, então, acompanhou um flerte em política internacional ali durante o debate. Bom, o tempo todo que nós notamos foi uma tentativa de reforçar, dos dois lados, as narrativas predominantes das campanhas. Então, do lado democrata, a ideia de transmitir a mensagem de que o Trump e o Pence, por consequência, não fizeram uma boa governança da crise, não defendem os interesses do americano médio. Do outro lado, os republicanos tentando associar sempre a Kamala Harris, ao Bernie Sanders, a Alejandro Castro Cortés, sempre é uma ala mais à esquerda e progressista do partido, isso tudo já era esperado e, de fato, aconteceu. No balanço geral, pessoal, dá para dizer que esse debate não mudou muita coisa, né? Nós acompanhamos ali um passeio em nove temas por nove blocos de dez minutos, uma hora e meia em relação a diferentes assuntos, mas não houve condição nem de se aprofundar muito nesses temas e também nem de conhecer propostas exatamente muito inovadoras entre os candidatos, né? Foi um debate, digamos que, segundo a minha interpretação, preservou, de alguma forma, o status quo. Dá para entender que o Pence estava muito mais predisposto a ir para cima, porque as pesquisas recentes mostram um alargamento da vantagem do Biden e isso, sem dúvida, está gerando repercussões dentro da campanha republicana. A Kamala Harris, por sua vez, como eu falei no início, foi um pouco mais devagar, até para evitar passar recibo e para evitar dispersar, então, esse eventual eleitor indeciso. Lembrando, gente, que as pesquisas indicam nos Estados Unidos, ainda hoje, entre 5% e 8% de indecisos. Então, agora a disputa é, de um lado, para levar as suas próprias bolhas para a urna, levar esse pessoal para votar no dia 3 de novembro, porque a gente já viu aqui conversão a um desafio nos Estados Unidos, e depois tentar capturar as mentes e corações do pessoal que ainda não se decidiu muito bem. A gente segue acompanhando as eleições americanas. Na semana que vem, se tiver o debate do dia 15, sem dúvida, a gente volta aqui para bater esse papo. Joe Biden disse que não sobe ao palco se o Donald Trump não apresentar um exame negativo de Covid. O Donald Trump diz que não vai acatar a proposta de um debate virtual, que para ele, debate virtual, não faz sentido e que, portanto, ele não iria. Estamos aí aguardando os próximos capítulos dessa novela. EDCC está aqui acompanhando eleições americanas. Deixa aí a hashtag EDCC Responde, se você tem alguma pergunta. apadrinha a gente, se você puder nos ajudar, siga a gente nas redes sociais, estão aparecendo aqui no box de informações e também no final do vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!